Eu precisava de uma arma, posso comprar uma arma? Uma arma? Uma faca Uma faca Uma vandal Você tem ouro? Você tem ouro? Me dá dois ouro aí Caramba, só quer saber meu ouro, tá? Pois tem uns portugueses Agora a gente vai ganhar, amor, vai, vai, faz a dança aí da vitória Yes, yes, oh yeah, yes, oh yeah Mas fizemos a nossa primeira vítima, tá feliz? Aham Tô vendo Gente, quem confia que a gente vai ganhar, digita 12.412 12.412, pessoal, é isso aí Então, rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo de Minecraft Bad Wars com a minha namorada Bad Wars é um minigame dentro do Minecraft e é isso aí, eu não vou explicar muito Eu espero que vocês gostem, agora eu acho que o áudio tá um pouco melhor, o meu áudio e o áudio dela Então é isso, deixa o like, link na descrição pras lives Esse vídeo foi tirado de live, hein, vai pra live, vacilão Tira esse bagulho da mão, fica sempre com a mão vazia Porque aqui qualquer coisa que você bater ou clicar, aí ó Eu falei e fui teletransportado que eu fiz Oi, meu amor, oi meu amor Ó que dança bonita A gente vai jogar dupla agora, é a primeira vez que a gente vai jogar dupla, né Sim, da outra vez você só me largou Não, da outra vez eu te mostrei como é que jogava e depois eu fiz você jogar Bad Wars sozinha Não deu muito certo Foi horrível Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar te carregar até a vitória É muito mais fácil assim, né Uhum Então tá bom, então sobe na minha mochilinha Ó, tô pulando já, galera, eu sei pular Aprendi como pule e como abaixa, ó Top 10 habilidades de Elisinha J, sabe pular Sabe agachar Ó, peraí, peraí, peraí Esse daqui é aquele lá que tem que farmar os bagulho aqui, ó Tem que farmar aqui os minérios Sai daí, ó Mor, calma Tem que pegar os minérios e trocar por bloco Trocar por item pra gente ganhar o jogo, tá? Protege, você protege a cama? Enquanto eu ruxo? Tá, eu vou ruxar aqui, ó Só tenho uma arma muito péssima Tá, depois você vem aqui pela minha ponte, tá? Direita é o braço do relógio Ih, você não tem relógio, né? Ai, ai Meu Deus, ele caiu Eu precisava de uma arma Posso comprar uma arma? Uma arma? Uma faca Uma faca Uma vandal Você tem ouro? Você tem ouro? Me dá dois ouro aí Caramba, só quer saber meu ouro Tá, pois tem uns português Vai, ô Dois contadinho, hein? Ó, vou ruxar nesses caras aqui do Aqua aqui, esses bobão Vamos ruxar juntos, que a gente é um casal Pênis Então vou voltar, hein? Ah, mano, os caras aqui do Hypixel, eles jogam igual meninas Ô, desculpa, amor Esqueci que você tava aqui gravando Ô, véi Poxa vida Daí você quer ficar sem namorada Vem pra cá, vem pra cá Vamos ruxar pra esses caras Agora vai, agora vai Se eu perder pra esses malucos aqui Eu vou me dar um soco Meu Deus Ai Eu sei você fazer isso Meu Deus, ele tá pulando ali, amor Eu sei Ele vai Matei um, matei um Você me derrubou Me ajuda, vai, vai, vai O cara vai destruir a sua cama Você me matou O cara vai destruir a sua cama Eu morri, véi Não, não, não A cama destruída Não, velho Agora a gente vai ganhar, amor Vai, vai Faz a dança aí da vitória Yes, yes Oh, yeah Yes, oh, yeah Yes, yes Yes Olha, eu consigo abaixar e abaixar Sai, para de me travar, meu irmão Para, Lucas Eu vou pegar muitos ouros E depois, que mais? Eu vou pegar bloco Essa é a estratégia? Bloco, TNT, espada Tá sabendo, hein, meu amor Você comprou bloco de madeira? Qual o problema? Não tem TNT, não? Vou pegar Vai, pega uma TNT e vem pra cá Vem pra cá, nos azuis Ó, segura aqui a TNT Ih, o cara tá vindo O cara tá vindo O cara tá vindo Ele tá bolado Ai, meu Deus É uma criança maluca Pega aqui, pega aqui, amor Valeu Vem, vem, vem Ajuda Pera aí que você sabe O que tem aqui no shift Vem, amor, por favor Tem medo Corre, mano Vai, dropa Aí, peguei Eu não peguei Ah, que mentira Derrubei ele Derrubei ele Quebre a cama Matamos Meu amor Fizemos a nossa primeira vítima Tá feliz? Aham Tô vendo É uma felicidade que não cabe nela Tem um cara Tem um cara? Aonde? Ali Qual é a cor? Azul Aquilo ali não é amarelo, não? Sei lá, pode ser Como assim pode ser azul e amarelo? Você quer mais do que que eu pegue? Nada, 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 nada Agora, ó, vou charjar no vermelho, eu acho, hein Você tá na nossa ilha? Não tô Você tá protegendo a nossa cama? Tô Põe bastante bloco ao redor dela Tá Destrui mais uma cama Destrui duas já Caramba Morri, mas eu destrui das camas já Gente, quem confia que a gente vai ganhar Digita 12.412 12.412, pessoal É isso aí 12.412 Digita Digita 20.13 no chat Amor, ninguém vai pegar essa cama Prometo Eu confio em você Que bom, porque eu sou sua namorada Meu Deus, o cara What the fuck, boy What the fuck, boy O cara travou de lolol no meio do ar Meu Deus, eu comprei sem querer o bloco de madeira Como que vende? Não dá, não dá Não é valorante Ai, é osso Ó, tem alguém vindo aqui Os amarelos, os amarelos Como que eu explodo? A TNT se ele vier É só atacar? É, tem que colocar no chão com o botão direito Se os caras querem ver Eu vou ir pra eles Eu vou com tudo, hein Eu vou com tudo, hein Eu vou com tudo, hein Eu também, Marcelinho Nossa O poder do combo nunca sai de mim 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 Eu vou cair Esses caras tão Não dá pra pegar um diamante, não, é? Ah, tá vindo já Ah, velho Aí os caras tem obsidian Peguei um diamante, amor A gente precisa comprar picareta de diamante, mô Precisa de quantos diamantes? Não, não precisa de diamante Precisa de muito, muita, muito ouro Ai, meu Deus, eu me joguei Eu tinha um diamante e eu me joguei Vou fazer uma sondagem aqui na base dos caras Ver se não tem nenhum Ah, mentira, velho Eu queria ver se não tinha nenhum obsidian solta Os caras da amarelo estão sob pressão Mas é porque eles estão muito fortes Ó, os diamantes você usa aqui no deep grade, ó Ó, tão vindo aqui Caiu um já, não teve sucesso O outro vai... É, tão vindo pra cá De novo? Sim Tá, consegui a picareta que a gente precisa Ixi, morri Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre pra lá, ele vai matar Já destruiu a cama já Ixi, Maria Amor, não destruiu a cama não Eu tô lutando contra ele Só que... Destruiu já, já Eu tô viva? Nossa, tá morta Nossa cama foi destruída e você morreu Quando nossa cama é destruída É porque a gente não vai mais renascer Quero mais é que o azul ganhe isso Por quê? Porque, Deus, eu tenho que matar o azul O amarelo tá... O amarelo tá um chatão, mano Ai Ah, você podia... Achei que você tava vendo pra me avisar Desculpa Olha lá, o verde caiu Pega ali, pega ali Deixei ouro e fel Pra você comprar bloco e coisa Deixou um mísero ouro Você tem coragem de dizer que deixou Não, deixei, não deixei É Ó, tem cara aqui Tem cara aqui Azul, ajuda Azul, a gente é o azul, pô Ai, meu Deus Eu tô destruindo o azul What the fuck, mano? É Ah, legal O cara voltou no bloco Ai, Pixel Como sempre Um lixo pra jogar Se você for um brasileiro Você é escorraçado Oi, amor Oi, minha vida Ah, os caras do verde Vai roxar também Ó, os caras do vermelho E os caras do verde agora Agora a gente tá na merda Já era Já vamos pra outra Não, calma Não desista também Não desista, né, pessoal? Falem pra ele não desistir Meu Deus Você tá muito além A gente tem que roxar nesse vermelho Ou no verde Vermelho, vermelho, vermelho Vamos destruir o vermelho Vamos Ah, o vermelho já foi destruído Esquece, esquece o vermelho Esquece o vermelho Jogo muito Dá licença Eu tô achando aqui nos caras do verde Eu tô aqui também Ah, tinha que destruir a cama Ah, não Eu não consegui destruir Ai, meu Deus Tá aqui o maluco Ele tem muito forte Ele tem muito forte Os caras do verde Já era, mano Esses caras do cinza É muito bom, velho Que isso Vou ficar aqui pra defender, mano Porque eu tô sem condição de atacar por enquanto A gente vai se afocar na partida inteira Esse cara dá hack aqui agora Ah, o cara tá chitado O cara tá de hack O cara tá de hack Meu Deus, o cara tá chitado Cuidado Amor, me ajuda, me ajuda O cara tá chitado O cara tá chitado Pra cá, 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 cá Calma, na cama, na cama Esses caras do aqua tá chitado Um cara desse aqua tá chitado O outro eu não sei Ó, tá vindo aqui, hein O azul, claro Tá não, tá não Ele tava, só que ele caiu Ah, não, ele tá aqui, ó Tinha um homem aí Falei? Ele tá chitadão, velho Olha isso Bate nele, amor Bati Ah, velho Aham Que maluco burro Ao invés de focar no hack, velho Ah, velho Não dá, o cara tá chitado Não, o homem tá aqui em mim Meu Deus Eu caí I hate my life Ah, mano, vai se f***, velho Sério Vai tomar no... Não adianta Eu vou pegar todos os minérios Tô parado Peguei dois oros Peguei dois oros Dá um oros aí Pra poder sair daqui Bom, aqui tem que ser rápido, rapaziada Vou fazer uma coisa Já tem cara aqui, né Olha, dando dicas Vai, rapaziada Primeira coisa que você faz É pegar o iron Pra poder pegar o bloco Rapidinho Aí você tampa a cama Porque o objetivo daqui é a cama Bede a cama Ai, velho Esse mouse é muito estranho Pra jogar Minecraft Nossa, ponte ainda sai, ó Uh, uh Ponte, ponte Ponte, 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 ponte Ih, isso aqui vai virar bagunça, hein Ai Ué Não Ah Que mentira, véi Joga ele pra cá Não, amor Você foi morta por um pato Pato silvestre Valeu, pato silvestre Eu sou um louco Vou ficar, tentar olhar Eu ia quebrar o bagulho deles Eles perderam a cama Ai, ai Isso que importa Se você gostou Não esquece de deixar like Pra mais vídeos assim E é isso É Tem dois vídeos na tela Você clica em algum Se você não clicar Eu